Música Mensagem do senhor presidente da república ao congresso nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa do artigo 84, 11º da constituição federal. Senhores membros do congresso nacional, dirijo-me respeitosamente a vossas excelências para em cumprimento à constituição federal transmitir mensagem nessa abertura da sessão legislativa. Que o mandamento constitucional que o presidente da república exponha ao congresso nacional a situação do país e sugira providências para o ano que se inicia. Expor a conjuntura que herdamos não comporta-me as palavras. O Brasil atravessa uma crise, porém, se isso é verdade, não é menos verdade que o nosso país agora tem rumo. Rumo que, como não pode deixar de ser numa democracia, vem sendo construído com os esforços de todos. Vem sendo construído com um diálogo franco, aberto, desarmado, livre de preconceito e de dogmatismos. Esse é o método de nosso governo. Ao longo dos últimos meses, pudemos apresentar diagnósticos que refletem, com objetividade e sem voluntarismo, a situação do país. Pudemos articular propostas que já começaram a ser implantadas e dar resultados. Mas, sobretudo, podemos ouvir todos e restaurar a harmonia e o respeito entre o executivo e o poder legislativo. O congresso nacional, agora, como em outros momentos, tem sabido estar à altura das graves circunstâncias que enfrentamos. O poder legislativo foi, é e continuará a ser protagonista da obra coletiva que é a recuperação do Brasil. Obra coletiva que envolve, necessariamente, união, estados e municípios. Estamos fortalecendo o espírito federativo. Políticas que atendam aos anseios dos brasileiros demandam, na diversidade que é a nossa marca, a convergência de propósitos e de ações dos entes federados. Somos todos agentes públicos a serviço do cidadão. Nossa missão conjunta, que une brasileiros de todos os quadrantes e forças políticas de todos os matizes, é superar a maior crise de nossa história. Uma crise econômica, de origem essencialmente fiscal, que se traduziu em expressiva retração de nosso produto interno bruto nos últimos dois anos. Uma crise social, cuja face mais dramática é o desemprego de milhões de trabalhadores. E é uma crise política, que ecoa no clamor por padrões éticos mais elevados e rigorosos da vida pública. A crise tem múltiplas dimensões, mas o Brasil é maior que todas elas. Nosso passado mostra que sabemos caminhar juntos, para além de diferenças conjunturais. A nossa é uma história de superação. Se ao expormos a situação do Brasil, a palavra crise é inevitável. Ao apresentarmos o caminho para o futuro, o termo-chave é reforma. É hora de encarar, sem rodeios, as grandes reformas de que o Brasil precisa. Reformas vitais para restaurar a credibilidade que traz investimentos, que gera empregos. Reformas cruciais para que tenhamos um Estado eficiente, que assegure oportunidades para todos. Um Estado que corresponda às legítimas expectativas do cidadão. Em 2016, demos importantes passos para avançar na agenda de reformas. Com o teto de gastos públicos, imunizamos o Brasil contra o populismo fiscal. O teto é medida de bom senso, que vem de constatação singela. Não podemos gastar mais do que a nossa capacidade de pagar. Contas desequilibradas ameaça a saúde, ameaça a educação, ameaça todas as políticas públicas. Com a lei de responsabilidade das estatais, mérito e capacidade técnica passaram a prevalecer na direção das empresas que são patrimônio de todos os brasileiros. Com a nova lei do pré-sal, devolvemos a racionalidade ao setor do petróleo e gás. Com o projeto Crescer, estamos reformulando o nosso modelo de concessões para introduzir a previsibilidade, estabilidade e a segurança jurídica. Mas a agenda de reformas essenciais para o Brasil não se esgotou no último ano. Ainda temos muito a fazer juntos e precisamos do apoio continuado de vossas excelências. Das missões que temos diante de nós, a mais premente é salvar a Previdência Social. O governo encaminhou ao Congresso proposta de reforma séria e consequente. Sabemos todos que o assunto é sensível, mas é inadiável. Hoje, as contas da Previdência simplesmente não fecham e a realidade demográfica se impõe. A reforma é fundamental para garantir as aposentadorias de amanhã. Para garantir o futuro mais seguro para os nossos jovens. E é fundamental, desde logo, para a solidez das contas públicas, para a credibilidade da economia, para os novos investimentos e para a geração de empregos. Empregos permanecem nossa obsessão. Por isso, a prioridade que também atribuímos à readequação trabalhista. Precisamos de regras mais ajustadas à economia contemporânea. Não se trata, em absoluto, de suprimir direitos que são sagrados. Trata-se de modernizar as normas que regem as relações de trabalho e liberar o potencial produtivo do país. Potencial produtivo que se beneficiará também de autoridades reguladoras verdadeiramente autônomas. A lei geral das agências reguladoras, já aprovada no Senado e em transmissão na Câmara, dará aos agentes econômicos parâmetros mais claros e racionais para investir. Criará condições aprimoradas para o Brasil crescer. Em tudo o que nos anima é o inequívoco compromisso social. Daí as reformas em que estamos engajados. Daí também, nossa atenção prioritária, aqueles em situação de vulnerabilidade. Revalorizamos a Bolsa Família. Retomamos a minha casa, a minha vida. Aumentamos os recursos destinados à saúde no orçamento de 2017. Lançamos o Criança Feliz e o Cartão Reforma. Renovamos o financiamento estudantil. Prestigiamos as ações de combate à seca no Nordeste e de mitigação de seus efeitos. Um Brasil mais fósforo e menos desigual depende ainda de educação de qualidade. Essa é a convicção que nos levou a aumentar também os recursos destinados à educação em 2017. Essa é a convicção que nos move na reforma do ensino médio. A maior riqueza do país está na variedade de talentos e vocações de nossos jovens. É preciso reconhecer as diferenças e fazer florescer o potencial individual de nossos estudantes. Só assim formaremos melhores profissionais. Só assim formaremos melhores cidadãos. Mas a cidadania será plena se não vivemos em segurança. O crime no Brasil atingiu escala inaceitável. Não podemos tolerar a banalização da violência. Muitas prisões se convertem em espaços de bárbara e de atuação desimpedida do crime organizado. O fenômeno é grave e exige resposta inteligente e articulada. O Plano Nacional de Segurança, que propusemos incorpora esse pressuposto, contempla a convergência de propósito entre os três poderes, entre a União e os Estados, entre o Brasil e seus vizinhos. Contém metas específicas em áreas prioritárias, como o combate à violência contra a mulher. Tantos e tamanhos desafios ganham em complexidade no modo que, interconectado, tem as incertezas de sua marca distintiva. As soluções que buscamos não podem prescindir de ação externa que, efetivamente, reflita os valores e os interesses da sociedade a qual savirmos. Senhores membros do Congresso Nacional, cada momento histórico traz suas batalhas. Em nossas trajetórias políticas, lutamos pela democracia e vencemos. Lutamos contra esse piral inflacionário e conquistamos uma moeda estável. Lutamos por direitos sociais e progredimos. Agora, estamos lutando contra o descontrole fiscal, contra a recessão, contra o desemprego. Não tenhamos dúvida de que superaremos mais esta etapa. Em 2016, a verdade triunfou sobre o ilusionismo. Em 2017, a confiança triunfará sobre o desânimo. O Brasil não começou ontem, produto de uma longa história. História que nunca se encerra e que hoje, cada... E hoje, cabe a nós escrever. Muito obrigado. É a mensagem do chefe do Poder Executivo, Sua Excelência, Senhor Presidente da República. Muito obrigado.